Ainda falando sobre piano, espero que o pessoal, a turma do piano fique satisfeita comigo. Eu fiquei devendo muitos dias pra vocês algo a mais do piano. Espero ter pago parte dessa dívida que eu tenho. É um prazer pra mim ensinar, passar aquilo que eu sei. Não sei tudo, mas aquilo que eu sei eu tenho prazer de passar, de mostrar pra vocês aqueles que precisam e querem. Tá aí. Vamos passar então, vamos falar sobre escala de solo pra solar no piano. A teoria dela é a mesma, da flauta, do saxofone, do trompete, do violão, é a mesma. Só que a maneira de concatenar, de fazer no próprio instrumento, claro que vai mudar de acordo com a característica. O nosso aqui tem teclas agora, não é corda, não é buraquinho de flauta, nada disso. Então, você tem primeiramente a escala de dó. O que que vem a ser escala? Escala é uma sequência de notas ou de acordes. No caso aqui são de notas. Essa escala chama escala diatônica. Eu não vou entrar nesses termos de falar os nomes. Pra não deixar o pessoal assustado, depois a gente pode até classificar essas escalas mais pra frente. O importante é que você vai colocar isso aqui no piano. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, dó, si, lá, sol, fá, mi, ré, dó. Vamos colocar isso no piano. Então, um, dedo um, dedo dois, dedo três. Dedo um, dedo dois, dedo três, dedo quatro, dedo cinco. Ah, que dedo é esse? Esse daqui, ó. Três, quatro. Cuidado que eu não fazia uma mão com mais de cinco dedos, né? Então, dedo um, dois, três. Esse aqui é o polegar, viu, gente? Dedão. Se não, vocês acham que o polegar é esse aqui, aí complica o meio de campo. Então, nós vamos fazer essa escala de dó aí, pra gente poder solar no piano. No piano. Então, vamos pro piano fazer essa escala. Pode ser em qualquer lugar, onde que existam alguma oitava, onde que existam as notas, né? Por exemplo, o piano, eu posso começar o dó aqui, ó. Porque aí eu vou ter o ré e não vou ter mais nada. Acabou. Então, eu posso fazer aqui, posso fazer aqui. Aqui tá muito firme. Vamos fazer aqui, ó. Dó, ré, mi, por exemplo. Dó, ré, mi. Antes das duas pretas, sempre dó. Antes das três pretas, fá. Antes das duas pretas, dó. Antes das três pretas, fá. Grava isso. Então, dó, ré, mi. Dedo um, dois e três. O dedo um vai passar de baixo aqui e vai fazer um, dois, três, quatro, cinco. Então, fica um, dois, três. Um, dois, três, quatro, cinco. Então. Na hora de voltar, na hora de um, dois, três, o dedão passa por baixo, fazendo uma meia lua. Tá vendo o movimento de meia lua? Um, dois, três. Um, dois, três, quatro, cinco. Depois, os mesmos dedos que foi, volta. Quando você vai no banco, em algum lugar na sua escola, você não troca o caminho pra voltar, né? A menos que o trânsito é interditado. Mas aqui não tem nada interditado, não. Ó. A não ser que a gente analise o chão aqui do quarto, né? Tá meio interditado, mas não vem ao caso. Então, volta. Cinco, quatro, três, dois, um. E aí, por cima, na ida, você fez a meia lua, por baixo, na volta, você pega por cima, o dedo, três. Três, dois, um. Um, dois, três, quatro. Ó. Um, dois, três, um, dois, três, quatro, cinco. Cinco, quatro, três, dois, um. Três, dois, um. Treina isso aí, tá? Esse é pro dó. Aí tem esse cara de ré, né? Que já vai entrar a tecla preta. Vamos ver por quê. Lá no quadro. O que que vai entrar? A escala de ré. Vai entrar tecla preta. Vamos entender por quê. Deixa a mão de é ter sim ou não. Quem acha que sim? Diz que 0800 45 349 064 barra 9, dígito 65, fração 12, sobre 6. Quem acha... Ih, já apaguei. Vamos lá. Escala de ré. Mas não era pra ter apagado a escala de dó, né? Como que eu vou tirar a base? A base sai da escala de dó. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si e dó. Qual que é a distância que existe entre dó e ré? Nós falamos sobre isso. Intervalo. O intervalo entre dó e ré de um tom que equivale a duas teclas. Duas teclas. Isso quer dizer que você vai ter que mover duas teclas em todas as notas da escala de dó pra achar a escala de ré. Preste bastante atenção com calma no que eu tô dizendo pra não se confundir. Dó, dó sustenido, ré. Duas teclas, né? Imagina que o primeiro andar de um prédio é o dó. Você tá no primeiro andar. O dó. Vamos fazer um bracinho com o dó, uma perninha. Tá? Cabeção. Tá aqui o cabeção. Dó. O segundo andar é dó sustenido. E o terceiro andar é o ré. Então você tá aqui pisando no andar dó. Aí você passa pra cá. Você subiu quantos andares? Um. Você passa pra cá, você subiu quantos? Dois. Então você moveu duas teclas. Uma, duas. Você não moveu uma tecla porque existe uma tecla no meio, não. Você se locomoveu duas vezes, ó. Passou daqui do ponto zero pro ponto um, do ponto um pro ponto dois. Você se locomoveu duas vezes. Então você tem que se locomover duas vezes aqui. Dó, dó sustenido, ré. Duas vezes aqui. Ré, ré sustenido, mi. Duas vezes aqui. Mi, fá, fá sustenido. Por isso que entrou fá sustenido. Fá, fá sustenido, sol. Sol, sol sustenido, lá. Lá, lá sustenido, si. Si, dó, dó sustenido. Dó, dó sustenido, ré. Então fechou aqui a escala de ré. Você faz a mesma coisa pra achar as outras escalas. Tá? E já vou colocar prontas pra gente não perder muito tempo. Quantos minutos que já tem? Já passou? Faz o sinal com a mão. Ah, então tem tempo ainda. A minha preocupação com o tempo é de não deixar vocês entediados, entendeu? Porque aula, vídeo aula que passa de 10 minutos até 15. Vamos colocar 15. Passou de 15, começou a complicar o meio de campo. E eu tô falando isso e tem vídeo aula minha com 55 minutos. Mas aquela lá é diferente do que aquela é... Eu coloquei em inglês. Pra não precisar de fazer vários vídeos. Como... Eu sou mais visitado nos vídeos em português. Em inglês quase não tenho visita. Então eu fiz um vídeo só, por exemplo, de violão. Só tem um vídeo em inglês. Mas na maioria dos meus vídeos é 10 minutos, 8 minutos. Só essa explicação minha aqui já foi uns 20 minutos, né? Mi. Já comeu o tempo todo. Sol, esternido. Lá, si. Dó, esternido. Ré, esternido. E mi. Se você subir um toque, você vai achar. Fá. Aí depois a gente vai no piano fazer isso aqui. Fá. Sol. Lá. Si bemol. Vou explicar isso aqui, tá, gente? Ré, mi e Fá. Por que que aqui tem si bemol? Tá. Esquece isso aqui tudo aqui pra cima. Deixa tudo paralisado, ó. Daqui pra cima. Vamos ver aqui um pouquinho sobre as notas. Dó. Dó sustenido. Ré. Ré bemol. Sobre a escala cromática. Essa aqui de baixo. Essa aqui é diatônica. Essa aqui é cromática. Infelizmente eu tenho que falar o nome delas aqui pra diferenciar. A cromática, você escreve todas as notas como se fosse assim. Eu tô escrevendo o nome das teclas do piano. Então você tem o nome das teclas do piano. A gente já viu outros vídeos, né? Pra trás aí. Dó. Dó sustenido. Que é a tecla preta. Ré e Ré bemol. Então essa teclinha preta aqui, ela é Dó sustenido pro pai de pai. E Ré bemol pro pai de mãe. Se eu colocar aqui Lá sustenido, Si bemol. Você tem Si, Si bemol. O bemol é pra trás. E sustenido é pra frente. Então é Lá. Lá. E Lá sustenido. Pra frente. Lá, Lá sustenido. Si e Si bemol. Se eu colocar Lá sustenido aqui em vez de Si bemol. Repare o que vai acontecer. No final da escala eu vou ter Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. E não vai ter o Si. O representante do Si. Mas vai ter dois Lás. Então em vez de Lá sustenido eu ponho Si bemol. Por quê? É a mesma coisa. É a mesma tecla. Tá bom? Bom. Sanado essa dúvida. Vou colocar aqui a escala de Sol. de Lá e de Si antes de a gente ir pro piano. Então você tem a escala de Sol. De Lá e de Si antes de ir pro piano. Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá sustenido e Sol. Lá, Si, Dó sustenido, Ré, Mi, Fá sustenido, Sol sustenido e Lá. E o Si vai ser tudo sustenido. Si de menos o Si e o Mi. Dó sustenido, Ré sustenido, Mi, Fá sustenido, Sol sustenido, Lá sustenido e Si. Então aí as escalas maiores, tá? Diatônica maior. É isso aí que é a escala diatônica. Existe a escala pentatônica. Existe outro tipo de escala. Escala de Blues. Mas não é claro e lógico que a gente não vai mexer com isso agora. Essas são as escalas. Quem anotou, anotou. Quem não anotou, volta um pouquinho o vídeo. Paralisa a tela e anota. Tá. Essas escalas aí. Pra que servem essas escalas? Só pra solar? Mas eu vou mostrar num vídeo posterior como que a gente usa pra solar. Tem muitos recursos. A gente não dá conta de falar sobre tudo agora não. Então eu passei a de Dó, a de Ré. De novo a de Dó. A de Ré. A de Mi. Reparem na semelhança dos sons, né? Semelhança dos sons. Mas eles estão em alturas diferentes. Fá, sol. Quem não sabe o que é altura, vai no nosso blog www.brunoagora.com e você vai encontrar lá um artigo que fala sobre escala cromática, notas e você vai encontrar lá algumas definições sobre altura, sobre timbre algumas coisas importantes que você precisa saber. Ou vai no Google e digita também. Fá, sol, lá. A de sol. A de lá. E a de Si. Entendeu? Pronto. Até o próximo.